Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Pramiganzo, meu nome é Diego e hoje a gente vai mostrar aqui a pistola TAG TG92 pessoal, vocês sabem que pistola é essa daqui? Claro que sabem, vamos lá, vamos tirar a pistola, manualzinha dela, chave alien, pacotinho de bebês e aqui pessoal, a pistola TAG TG92 e não se enganem pela ponta laranja, tá pessoal, essa daqui é uma Airgun, uma pistola CO2, calibre 4,5mm de esfera de aço, não Airsoft, tá, o exército, novamente, repetindo, o exército tem solicitado no momento da importação ponta laranja, vermelha, tá, papapá, e aí essa daqui ela já veio de fábrica, é removível, tá, com alicatezinho você consegue soltar isso daqui bem tranquilo, até com a mão às vezes, então dá pra soltar isso daqui, você puxa se quiser, se quiser manter aqui com a pontinha também dá pra deixar numa boa, tá, e pessoal, essa pistola aqui, ela não é novidade, porque a gente já tem vários reviews delas, tá, essa daqui se trata exatamente da mesma pistola da KWC PT92, também a mesma arma da PFAM9B da Crosman, também a mesma arma da SA92, da Swiss Arms, da Cyber Gun, tá, se trata exatamente da mesma pistola, só que a TAG é uma marca brasileira, do grupo Náutica, eles eram representantes da Crosman no Brasil, só que eles optaram por trazer esse modelo aqui com as marcações TAG, porque saia muito mais em conta do que trazer a da Crosman, que é a que eles já comercializavam, tá, então a gente tem a mesma arma, a mesma pistola, mesmo fabricante, mesma peça, mesmo tudo, só que agora com as marcações TAG, né, a gente também tem disponível a PFAM9B e a PT92 da KWC, e aí temos essa terceira opção da mesma arma, a verdade é que a mesma arma, o que vai mudar ali é o escrito, a KWC, ela vem toda lisa, né, toda preta, sem nenhuma marcação, a PFAM9B, ela vem aqui escrito PFAM9B grandão, e aqui na lateral um monte de escrito não muito legal, essa daqui ela tem os escritos, é, até que bastante tranquilo, né, o número de série, Made in Taiwan, KWC, né, que é a fábrica de todas elas, a TAG, TG92, full alto, calibre 4.5mm, full alto, pessoal, sim, ela é uma arma que dispara no modo rajada, tá bom, essa pistola aqui, pessoal, ela é toda de metal, começar aqui pelo material dela, ela é toda, toda, toda de metal, ela tem o blowback, tá, pra vocês terem uma ideia, ela pesa 1kg, 150g, tá, então 1kg, 150g, é uma arma bem pesada, com o carregador aqui, é o mesmo peso ali da arma de fogo, né, da Taurus PT92, afinal, essa daqui ela é uma réplica da Taurus PT92, se trata de uma réplica bem bacaninha, bem fiel ali, tá, e ela é uma arma que vai disparar no modo semi e full automático, pessoal, aqui a gente tem a chave seletora, tá, a chave seletora aqui, quando ela tá no meio, ó, se ela tá pra cima, ela vai ficar travada, então ela trava aqui o cão, não dispara, no meio, ela, op, é duro, no meio, ela vai disparar sempre em semi automático, o que que é, ó, apertei o gatilho, o cão ele bate, vem o blowback, e aí ele, você continua disparando, tá, se eu apertar o gatilho, ela não vai continuar, ela vai dar apenas um disparo, assim, tá, vai fazer o blowback, o ferrure voltar, só que ela não continua disparando, já na função full automática, pessoal, que é aqui pra baixo, aí sim, ela vai disparar no modo rajada, apertou o gatilho, ela vai ficar assim até acabar a munição, na hora que acabar a munição, ela vai parar com o ferrure aberto pra trás, tá, então é uma arma semi full automático, e lembrando, né, pra que que existe uma arma full automática? Apenas pra diversão, uma vez que você não tem precisão, mas é extremamente divertido fazer aquela pilha de latinha, pegar o alvo, disparar, a sensação do tiro no full automático é muito gostoso, é muito legal, tá, então é uma arma ali divertida, porque de fato, fazer o disparo em full automático, você tem uma perda do CO2 muito grande, muitas vezes você perde em precisão, perde em velocidade, energia, tudo isso, tá, mas ganha em diversão, ah, eu não quero atirar no full automático, quero atirar só no semi automático, ok, então você vai dispará-la sempre aqui, tá, com a chavinha seletora no meio, ambidestro, e você vai fazer o disparo de forma semi automática, pessoal, ela tem todas as travas funcionais, tá, além do seletor de tiro, ela tem aqui a trava do retém do ferrolho, então a hora que acaba a munição, ela vai parar aberta pra trás, certo, ela vai parar assim, você vai descarregar, colocar mais esfera, voltar, liberar o retém do ferrolho e continuar o disparo, tá, desmontagem em primeiro escalão, eu nunca gosto de fazer desmontagem, porque o pessoal, às vezes, se embalana todo, tá, mas tem a desmontagem em primeiro escalão dela, não é uma arma que tem hop-up, tá, se trata de argã, então ela tem aqui toda a desmontagem dela em primeiro escalão, muito parecido com a arma de fogo, certo, e a chave seletora aqui, que seria também a trava de segurança ou a chave seletora, eu vou dar uma dica muito importante, pessoal, porque o pessoal, isso daqui é a primeira coisa a quebrar, se você não cuidar, tá, a trava de segurança dela, pessoal, você só vai usar, você só vai usar ela pra cima quando o cão estiver armado pra trás, se o cão não estiver armado, se o cão estiver pra frente, eu aconselho não mexer na chave seletora, faça uso da chave seletora quando o cão estiver pra trás, quer travar? Com o cão pra trás, se o cão tá pra frente, você não precisa usar a trava de segurança, afinal ela não vai disparar, tá, comece por ela, tem uma ação dupla, o gatilho duro não faz sentido, tá, o gatilho duplo na ação dupla, o gatilho duro na ação dupla, e aí você quer mudar aqui pro modo for automático, semiautomático, o que que eu faço nas minhas, tá, porque eu tenho uma Taurus ainda, bem antiga, que era exatamente a mesma arma, não fabricam mais, né, licenciada da Taurus, e eu tenho a PFM 9B. Pessoal, quando eu vou mexer na chave seletora, eu faço os dois lados ao mesmo tempo, tá, eu mexo nos dois lados ao mesmo tempo, pra que não entorte a alavanca aqui da chave, isso daí preserva muito, 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 muito a arma, tá bom? Você pode fazer aqui com uma mão só? Pode, tá, não é que, ah, fazer de vez em quando, tal, mas pra preservar a integridade aqui, eu prefiro sempre aqui dos dois lados ao mesmo tempo, tá, só na trava de segurança aqui, não, tá travada, quero fazer um treino, quer pra destravar e fazer o disparo, aí, beleza, né, usa o dedo aqui e tal, mas de forma geral, eu uso as duas, né, os dois lados aqui, isso aumenta muito a vida útil da arma, tá, é uma arma resistente, eu vejo muita gente falando, ah, a minha deu problema, cara, a gente tem aqui as do mostruário, quem conhece a nossa loja física, já teve a oportunidade de ver as armas de mostruário, sabem que boa parte delas são quebradas, óbvio, estão há cinco anos ali no painel, cinco anos a galera mexe, já foi pra feira, a gente expôs a shot fair, volta um monte de arma quebrada, porque a galera fica lá mexendo, e mexe na trava, e mexe no cão, não há arma que aguente, né, nem arma de fogo aguenta isso, tá, mas de forma geral, é uma arma resistente, se você tomar esses cuidados, né, lubrificação, eu vou até dar umas dicas aqui de lubrificação também, tá, mas se você tomar cuidado aqui com a chave seletora, a parte do retém do ferrolho, o magazine, você não vai ter problema, uma coisa interessante, tá, pessoal, mola é pra ser trabalhada, você deixa trabalhar, ah, eu quero liberar o ferrolho, o que que eu faço? Deixa bater, tá, não tem problema, ah, eu quero liberar aqui o cão, o que que eu tenho que fazer? Aperta o gatilho, tá, não precisa ficar acompanhando, ah, eu vou pegar, eu vou dar, vou pegar aqui, vou soltar pra ficar delicada, às vezes você deixa a arma numa posição aqui, que ela não funciona direito, né, enfim, isso não vai economizar a vida útil da arma, não vai ajudar em nada, tá, agora deixa, deixa a mola funcionar, bateu aqui, bate, não precisa vir com ela delicadinha assim, tipo, ah, vou liberar, ah, vou soltar aqui e vou vir acompanhando, às vezes ela trava no meio, o pessoal fala, tá com defeito, tá travando, claro, cara, a mola tem que fazer funcionar, tá, deixa a mola funcionar, diferente de você ficar puxando toda hora, troco de nada, tá, e lubrificação é sempre interessante, pessoal, fazer ali nas partes móveis, essa pistola, ela tem muitas partes móveis, tá, são, pensa que ela, ela tem as mesmas partes móveis que uma arma de fogo, então vale a pena você pintar umas poucas gotas, pinga aqui uma gotinha, uma gotinha, pinga aqui no cão, tá, ali onde fica a molinha do cão, uma gotinha, quer tirar, né, desse lado também, aqui no gatilho, uma gotinha, mas eu tô falando uma gotinha, uma gotinha mesmo, nunca usar WD-40, tá, WD-40 ele pode ressecar algumas coisas, ah, eu quero pingar aqui uma gotinha do óleo de silicone, aqui nessas partes aqui onde tem um atrito, pode, tá, fez isso, pingou ali, cinco gotas espalhado em vários lugares da arma, opa, colocou, pega um paninho, pode ser uma flanela, pode ser um papel toalha, tira o excesso, tira, o excesso de lubrificação muitas vezes causa pane, tá, porque, porque você não tem, você diminui por completo os atritos, então às vezes a trava do ferrolho parece funcionar, o cão às vezes ele fica meio bobo, não funciona o gatilho também, às vezes aperta o gatilho e ele dá tiro em falso, tá, isso ocorre com o excesso de lubrificação, pingou as gotinhas, tirou o excesso, sua arma tá muito bem cuidada e não vai dar problema, e aí no caso do magazine, claro, sempre uma gotinha do óleo de silicone na ponta do cilindro, antes de instalar, sempre, colocou e não deixar a arma ali, né, o cilindro no magazine por mais do que um ou dois dias, o cilindro do CO2, ele é, o CO2, ele é um gás congelante, ele vai congelar os anéis de vedação e isso vai causar vazamento, tá, é, cara, pra minha pistola, olha, pra minha PT-92 da Taurus, que eu peguei ela em 2012, pra ela dar problema, ela deu problema em 2018, tá, depois de 6 anos e fácil, fácil uns 10 mil tiros, aí deu vazamento, tá, eu tive que trocar válvula, é, manutenção padrão, tá, da mesma forma que você troca amortecedor de carro, é, freio de bicicleta, enfim, tudo isso, tá, é manutenção, faz parte, não é que a arma vai durar pra sempre, tá, mas se você cuidar bem, não tem BO. Ó, outra questão aqui que o pessoal reclama muito na PFM 9B, na PT-92, a hora de colocar, outra questão aqui em relação, ó, manutenção, cuidados com o magazine, a hora que você for colocar a esfera de aço, você vai baixar a mola e vai colocar a esferinha de aço por aqui, tá, pela parte maior aqui do magazine, nunca aqui pelo Maglip, tá, porque senão você acaba forçando a lente ser muito mais difícil, você vai colocar por aqui. Na hora de fazer a liberação, faz ele, né, liberar a mola, faz ele meio que pra baixo, pra as esferas virem pra baixo, né, caírem, e aí você solta a mola. Às vezes, uma esferinha, ela fica presa atrás desse pininho, tá, não é um problema, isso acontece muito comum, acontece comigo, às vezes na hora de colocar, eu falo, ih, travou aqui a mola, né, a mola tá travada aqui, é porque tem uma esfera aqui, não precisa nem desmontar o magazine, tá, basta vir aqui com uma, uma, um aramezinho, alguma coisa fininha, puxar um pouquinho esse pino pra frente, fazer a esfera cair, e aí libera normalmente, tá. É só um cuidado disso, que não é nada demais, não precisa desmontar, fazer nada, nada. É uma arma, pessoal, que requer muita pouca manutenção, não precisa nem desmontar, tá, pra fazer de fato ali uma lubrificação. Se quiser abrir aqui, pingar umas gotinhas de óleo de silicone aqui nessa área de atrito, sem problema nenhum. Voltou, liberou, acabou, tá. E pessoal, essa arma aqui, é, ela tem, é uma arma extremamente realista, ela tem o blowback realístico, né, o recuo realístico, não é o mesmo recuo de uma arma de fogo, tá, eu tô falando aqui mais ou menos da abertura do ferrolho, ela abre, ela volta como se fosse igual de uma arma de fogo, isso faz com que ela gaste um pouco mais de CO2 do que as outras armas, né, como NBBs, Evolvers e tal. O rendimento ali, no for automático, você vai dar 35 disparos, não mais do que isso, tá. No semi-automático, você consegue dar mais ou menos 40, 45 tiros, no semi-automático. Ela é uma pistola de energia baixa, né, exatamente pelo nível de realismo, a gente tá falando de uma arma que possui 1,8 joules de energia, né, então padrão ali pras armas muito realistas, pode chegar ali a 2, 2,2, mas nada fora disso, e ela tem ali de velocidade 328 FPS, né, 328 pés por segundo, equivalente a 100 metros por segundo. Exatamente os mesmos valores e informações do que a gente tem da KWC PT-92. A Crosma, a PF, a M9B, eles apontam como 3 joules de energia, tá, e realmente chega, né, são alguns ajustes aqui de mola da válvula e tal, sendo que às vezes a gente troca a válvula lá pela KWC, afinal, a mesma arma, e aí ela perde, em vez de ter 3 joules, ficar com 2,5 e tal, mas não é assim uma mudança tão significativa. Eu, quando atiro com a KWC ou com a Pifan, né, até a FM9B, eu sinto ali uma questão de força, precisão, absolutamente iguais, tá, mas é uma arma pra quem busca muito realismo, pra quem gosta dos modelos Taurus, né, PT-92 principalmente, é excepcional, gosto muito, capacidade aqui pra 20 esferas, tá, então você vai trabalhar com 20 esferas de aço 4,5, é, acabou a munição, ferrolho, parou aberto, o que é sensacional, tá, uma alça e massa de mira bem tranquilo, normal, padrão aqui, pontinho branco no meio, pra dar uma referência aqui na massa de mira, exatamente igual. E a ponta vermelha, pessoal, essa pontinha, ela é rosca, só que não tem rosca na arma, tá, você não consegue colocar um supressor, nada disso, a rosquinha aqui é padrão dessas PT-92 aqui, tanto da Swiss Arms, como da KWC, da Taurus, enfim, todas as GSG, cara, essa daqui foi a pistola mais comercializada no mundo, tá, de pistolas airguns. Pra vocês terem uma ideia, olha só, é a versão GSG-92, que era do grupo SIG-Air, tinha, que é alemão, é German Sports Guns, acho que se não me engano, Swiss Arms, da Cyber Gun, TAG PT-92 agora, tem a, tinha a Taurus também da Cyber Gun, foi substituída pela Swiss Arms, a KWC original, a PF M9B da Crossman, cara, é muita, muita, tem muita fábrica, muita marca que utiliza esse modelo, porque, de fato, ele é sensacional, e acaba atraindo muito público no mundo inteiro, tá, nos Estados Unidos, vende essa arma, assim, mas, nossa, arrudo mesmo, tá, e aqui no Brasil não é diferente, tá, o pessoal gosta muito dela, muito, beleza? Pessoal, vamos lá, que vocês querem ver o for automático dela, pra colocar o silenciador, pessoal, vem a chave Allen aqui, tira a tampinha, pessoal, pessoal, a galera fala, essa tampinha de plástico também quebra fácil, você tem que ser um pouco ogro, tá, pra, pra estragar essa tampa, ó, nunca, nunca, nunca tive isso prejudicado em nenhuma arma minha, mas vou explicar o que que eu faço, pingar uma gotinha do óleo de silicone, gotinha do óleo de silicone, a pontinha aqui virada pra dentro, e eu vou colocar, o que que eu faço? Quando eu coloco aqui, eu sempre dou um giro contra, pra entrar no fio da rosca, e vou entrando aqui, ó, pô, tá macio, ele começou a entrar com dificuldade, começou a ficar meio duro a rosca, opa, tá, comecei ali, já começou a furar, então começou a ficar meio duro, para, volta, encaixa de novo no fio e segue, tá, deixa eu pegar aqui o speed loader, com o speed loader ele fica bem mais fácil, a gente baixa aqui a mola, vem aqui, ó, coloquei as vinte, ó, duas excederam, tá, não ficou esfera pra trás, ó, consigo mexer aqui tranquilamente, beleza, vinte esferinhas, vou colocar a arma, vamos colocar a arma aqui, no modo travado, pra eu colocar o carregador, ah, tem uma outra coisa, vou deixar ali no estande, mas eu gosto de colocar o carregador quando o ferrolho tá pra trás, tá, porque evita, às vezes a esfera bate aqui no bucking, e aí o carregador não entra direito, então eu sempre coloco o carregador com o ferrolho puxado pra trás, dou aqui, me garanto que ele tá bem preso, e aí eu faço a liberação, tá, não vou liberar agora, mas vale a pena sempre colocar aqui, pra evitar também maiores desgastes, vamos lá? Bom, pessoal, já estamos aqui no estande, a pistola já está aqui carregada, municiada, vou colocar aqui o magazine, destravar, eu vou fazer o primeiro tiro aqui no fone automático, porque depois que você adoe esse caminho fraquinho, aí a gente vai no semi, tá, então só pra vocês verem aqui a diversão, não estou filmando o alvo, tá, vai ser só pra, pra, pra mostrar aqui o blowback, o funcionamento dela, então vamos lá, É muita diversão, é muito legal, é muito rápido, 20 tiros, acabou rapidinho, só ver se tá gelado aqui no magazine, tá gelado pra caramba, tá, é muito, 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 muito divertido, vou carregar, não sei, não sei se o magazine ele vai dar conta, o CO2 ele vai dar conta do magazine inteiro, mas a gente tenta, tá, principalmente, pessoal, quando você dispara com o CO2, com a rajada, com o fone automático, ele libera muito CO2, ele acaba congelando um pouco a arma, tá, e aí nesse congelamento da arma, às vezes, ele pode ou não apresentar algumas falhas, tô indo direto aqui, tá, fiz exatamente aquilo que eu falei pra não fazer, né, que é geralmente colocar o carregador com ele, com ferrou e puxada pra trás, vou colocar aqui no semi-automático, e vamos lá, opa, opa, achei que não tava saindo esfera, ó, ele já tá bem fraquinho, já nem tá ciclando a arma direito, eu vou tirar aqui, vai cair uma esfera, ó, já nem, já nem ciclo por completo aqui, faltaram algumas esferinhas, tá, é, exatamente porque o rendimento dela vai ser ali, de mais ou menos, 45 disparos, como se, desculpa, 40 disparos, se forem no semi-automático, né, então dois carregadores, ou no for automático ele vai dar um carregador e meio, alguma coisa assim, porque ele acaba liberando mais CO2, beleza? é, tá aí, vocês conseguiram dar uma olhada nela, tem um videozinho dela, é uma arma, tem um, ainda, deixa eu tentar aqui, matar essa última esfera, saiu, por que que saiu agora? até com mais força, exatamente porque ele tinha congelado, né, o cilindro CO2, a válvula, tudo isso tava congelado, ele esquentou um pouco e voltou a ciclar, pode ser que ele dê ainda mais alguns poucos disparos, beleza? mas pessoal, ela é uma arma muito, 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 muito bacana, uma arma que eu gosto, é, o modelo de forma geral, tanto faz, se é da cadáver do seu, não estou puxando sardinha de fato, pra tag, tá, mas, porque como eu sei que a mesma pistola, se trata exatamente da mesma arma, eu falo bem de todas elas, e quem conhece a gente aqui, sabe que a gente indica muito ela, pessoal, que é uma arma realista, tal, e com preço, com custo-benefício, acessível, tá, essa daqui, pessoal, pra vocês entenderem, ela é o menor preço entre, KWC, PFM9B, e a tag, TG92, essa daqui ainda é a que tem, o preço mais acessível, um pouquinho mais barato, né, isso depende muito, de questão de negociação, tal, então, ela tava compensando muito, pra quem quer, uma pistola realista, né, uma pistola com full bone back, que dispare ou não, rajada, tá, muito bacana, muito divertida, beleza? Pessoal, é isso, vocês encontram ela lá no pra M2.com.br, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, a gente fica à disposição, valeu e até a próxima, falou! Tchau!